Olá pessoal, quero trabalhar com vocês a técnica da eletrodeposição de um metal nobre para proteger uma peça metálica. Então, do que se trata? Qual é o nosso objetivo? Bom, muitas vezes você vai ter uma peça metálica que é usada em algum ambiente relativamente agressivo e essa peça poderia sofrer oxidação, certo? Então, como é que você pode proteger essa peça? Bom, tem diferentes maneiras de fazer isso. É claro que talvez você poderia passar um verniz na peça e deixar a peça ao abrigo desse ambiente agressivo, pode ser, vai funcionar em alguns casos. Pode ser que você coloque alguma outra camada protetora ali em cima, por exemplo, tem materiais que formam uma película de óxido na sua superfície. O óxido se forma por contato com o ar e aí esse óxido protege o restante da peça? Sim, existe essa possibilidade em alguns casos. Mas, o que eu quero discutir mesmo com vocês é a deposição de um metal nobre em cima da tua peça, certo? No caso, o exemplo mais comum, mais barato de metal nobre é o cobre. Então, como funcionaria esse processo? Basicamente, gente, a mesma lógica, assim, para produzir uma peça cobreada, né, você teria que fazer mais ou menos que nem a gente aprendeu lá no refino eletrolítico do cobre. Como assim? Você tem uma peça de cobre, no caso aqui à esquerda, essa barrinha de cobre, um fio de cobre, ele serve de ânodo numa célula de eletrólise. Então, ele vai jogar íons cobre 2 na solução. Eu teria talvez um íon cobre, um átomo de cobre zero aqui, que vai dar íons cobre 2 na solução, à medida em que esse ânodo aqui entrega elétrons para a fonte. Por outro lado, essa fonte, ela vai injetar elétrons na minha peça, né, de interesse, o objeto que eu quero, gerando aqui um polo negativo, e funciona como cátodo, ou seja, um local de redução. Então, os íons cobre 2 que estão na minha solução, eles vão migrar para lá, para esse polo negativo, e vão formar uma película de cobre, certo? Então, dependendo das condições e do metal que está por baixo aqui, né, do meu objeto, essa película vai ser mais ou menos aderente. Se eu conseguir formar uma película que, após eu dar um polimento, ela permanece aderida, Então, eu tenho uma camada de um metal nobre por cima de um outro metal que não é tão nobre, um metal que poderia ser oxidado, certo? Então, esse metal nobre que está sendo colocado por cima, no momento que recobre tudo, eu posso dizer que eu tenho uma camada protetora que é mais difícil de oxidar. Então, vamos entender como é que eu sei que o cobre é um metal adequado para isso, ou que o metal que já estava ali não era tão adequado. Eu tenho que pegar o conceito da minha série de reatividade, ou seja, eu posso olhar, por exemplo, o metal zinco, o metal ferro, o metal níquel, o chumbo, vou pular o hidrogênio, que não é um metal, o cobre, a prata, o ouro. Então, quem é mais fácil, quem é mais difícil de oxidar? Nessa série aqui, eu não coloquei todos os metais, mas coloquei alguns, o mais fácil de oxidar é o zinco, certo? Então, nós dizemos que ele é o mais reativo. Não é mais reativos em cima, e os mais difíceis de oxidar, ou seja, mais nobre, aqui embaixo, certo? Então, vocês podem ver, né, se a minha peça era uma peça de níquel, uma peça de ferro, e ela ganhou uma cobertura de cobre, ou uma cobertura de prata, ou até mesmo de ouro, ela passa a ter, então, uma cobertura que é muito mais difícil de oxidar. Então, ele vai ser, vai se tornar uma peça que resiste melhor a um meio oxidante, um meio agressivo. Tá, mas como é que eu sei essa ordem aí? Bom, eu posso consultar, né, numa tabela, e principalmente, existem essas tabelas de potenciais de redução. Então, como aqui eu estou cogitando o processo, né, a hipótese do meu metal vir a sofrer oxidação, eu transformei os potenciais de redução, certo, em potenciais de oxidação. Ou seja, eu busquei na literatura uma tabela, como essa tabela aqui, e escrevi as equações invertidas para deixar em forma de oxidação, ou seja, eu começo com o metal e gero os cátions metálicos, e também os valores de potencial padrão, que antes, nas tabelas dos livros, é de redução, aqui são potenciais de oxidação, certo? Eles estão em volts. Então, o mais positivo representa energeticamente o processo mais favorável. O mais negativo representa o processo energeticamente mais difícil, mais desfavorável. Então, essa escala aí é que eu uso para me basear se o metal está dando uma cobertura que ajuda a proteger ou não ajuda. Esses números, pessoal, eles têm valores positivos, valores negativos, você está comparando quem tem um valor mais alto, um valor mais embaixo, e quem é o zero? Existe uma convenção que o valor zero, ele é dado em relação ao hidrogênio. Vocês sabem que uma solução que contém ácido, ela contém íons H+, o íon hidrogênio. Então, esse íon hidrogênio, em relação ao gás hidrogênio, ele forma um padrão, um ponto de referência que é definido como exatamente zero o potencial de oxidação, ou também o potencial de redução é zero, certo? Então, é isso. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês terem uma das técnicas de proteção de uma peça metálica. Tem outras? Tem outras. A gente vai ver oportunamente. Então, tá. Um abraço. Tchau, tchau.